Eu vou tirar essa máscara só para fazer uma palavra, uma pequena mensagem. Queria dizer que alguém chamasse essa pessoa fora. A gente vai estar aguardando para eles virem pegar um pouco para se juntar às três. Então, a gente ainda vai ter um pequeno e as pessoas também virem dar o nosso corpo a Deus. Então, se vocês puderem ficar sentados, aqui é só ler um texto de uma escritura para iniciar. Aqui está em Efésios, no capítulo 1. E aqui diz que antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. A fim de pertencermos somente a ele e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Eu gostaria que todos dessem uma olhada em volta de si. O que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo somente dor, sofrimento, de alguém que partiu, de alguém que passou para uma outra dimensão. Eu não sei se todos entendem isso, mas a palavra sagrada nos ensina que o Senhor Deus, como disse aqui, que antes da criação do mundo, ele já havia escolhido todos nós para sermos seu povo. O Senhor, quando planejou ter, criar a humanidade, ele planejou para que todos, todos, como sem exceção de ninguém, viesse a esse mundo e vivesse uma vida sem pecado e sem morte. Talvez muitos não entendam isso porque, mas eu quero deixar claro que a palavra é verdadeira. Ele criou todos nós para que nós vivêssemos. Enchendo a terra de filhos e filhas para a sua glória. Mas, infelizmente, ele tinha que iniciar de alguma maneira, porque o Senhor criou o primeiro homem e a primeira mulher. que, infelizmente, aquele casal, eles se deixaram levar pelas artimanhas do inimigo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, com sofrimento, com dor, da perda, por causa do pecado. Porque o salário do pecado, de acordo com a palavra, é a morte. Então, se não tivesse ouvido o salário do pecado, não existiria o cemitério, não existiria o hospital. Nós todos estaríamos vivendo eternos, como ele criou, daquela maneira. Mas ele, Deus, o que criou todos nós, ele é tão maravilhoso. Ele é algo que é magnífico, que ele, por amor ao seu plano, à sua criação, que somos nós. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para aquele que nele crê, volte àquele plano que ele havia criado antes da fundação do mundo, antes do pecado. Então, em Cristo, a Escritura diz que nós temos vida. Nós passamos a ter vida. E aqui está um exemplo, a minha mãezinha. Ela veio a este mundo, assim como todos nós. E através dela, o Senhor usou para que, em Deus, a socorro, viéssemos a este mundo. Mas os costumes e tradições deste mundo nos levam a caminhos diferentes para que nós possamos viver a nossa vida. E por causa do pecado, por causa das coisas que entrou no mundo, a gente, um dia, vai ouvir falar do nosso Salvador, Jesus Cristo. E, ao aceitá-lo, nós vamos cruzar aquela porta. E estaremos com Ele, receberemos aquele corpo da qual Ele recebeu quando ressuscitou, o que é o corpo glorificado, que é o corpo para qual nós deveríamos viver se não tivesse entrado o pecado no mundo. Vocês entendem isso? Então, nós hoje estamos sofrendo ainda da mãe, a Miss 511, Salveira sabe o que é? A sacou? O bebê da velha, a mãezinha da socorro, que eu agradeço muito pela vida dela, por ter cuidado dela, porque todos sabem, eu não moro aqui, eu moro em outro país. E a convivência, quem vive mais próximo é que realmente sente mais. Eu sou grato pela vida da minha irmã, que cuidou tão, e tanto o amor dela. Nós temos diferenças, mas... É mãe, sangue, né? E o que, desde que eu fui convertido, há pouco mais de sete anos atrás, eu comecei a orar constantemente, porque eu acordo de madrugada, para ter um momento com o Senhor. E, desde lá, eu tenho buscado, pedido ao Senhor, que a salvação entre na vida dela. E, exatamente no momento em que ela teria que partir, o Senhor me deu o prazer de poder vir aqui, porque foi, se eu contar para vocês, você vai falar, nossa, não foi você, foi realmente o Senhor que te trouxe aqui. E... E a Vera, conversando com ela, quando ela ainda estava ali no hospital, a Vera relatou que... perguntou para ela, se ela não queria que o nome dela fosse escrito no livro da vida. e... e ela perguntou, mas como é que isso, como é que eu faço isso? E, então, o Senhor usou a Vera para que, através dos passos, explicando como ela aceitaria que Vera falou isto com ela. e, quando eu vim, eu não sei, eu acredito que o Senhor realmente tenha aberto os seus ouvidos para ouvir, eu também falei um pouco do Senhor Jesus para ela. E... e a paz que eu tenho no coração a respeito disso tudo, nós não sabemos, não podemos dar certeza, mas existe uma promessa do Senhor que é aquele que é salvo, vai ser salvo, ele e a casa dele, como está em águas. A luta continua. Todos nós vamos passar por isso. Todos. Mas a nossa vida não se limita a tudo. nós nascemos para serem eternos, como o Senhor nos criou para ser. O Senhor nos criou dividido em três partes, como eu sempre digo nas minhas pregações. Nós somos, todos nós, como sem exceção de ninguém, nós somos corpo, alma e espírito. Essa é a criação do Senhor. Ele criou o homem do barro, que é o corpo. Ele deu um espírito para que esse corpo se movimentasse e soprou no homem do fôlego de vida que passa a ser uma alma que é a que vive eternamente, que é você e eu. Você deixando essa vida, você continua vivo. Você só descarta o corpo que foi maldito por causa do pecado. Então, ele precisa voltar para a terra, como está em Eclesiastes. E o Espírito que dava vida a esse corpo, ele retorna para Deus que eu dei. Agora, a alma vai para um lugar aonde dependeu da sua escolha. se você escolheu o Senhor, você com certeza naquele grande dia todos nós estaremos reunidos como o primeiro Pessoal Alucenses fala no capítulo 4 que no dia que acontecer a ressurreição do povo de Deus que está próxima todos nós todos os mortos primeiro serão ressuscitados e receberão o corpo glorificado e será no piscar de óleo. E logo em seguida ali no piscar de óleo todos os que estão vivos serão arrebatados os que aceitaram Cristo os que entenderam o plano e então nós vamos encontrar tenho eu que é minha mãezinha lá em cima nas nuvens como é dito na palavra a reunião vai ser de milhões e milhões de pessoas desde o início do mundo até aquele dia todos nós vamos se encontrar ali para uma grande reunião enquanto o Senhor a Espíritura diz que o Senhor vem nos ares para nos receber eu agradeço pela vida da minha mãezinha mesmo não tendo feito parte pessoalmente diariamente mas ela é minha mãe todos nós somos irmãos então que vocês possam pensar nessa mensagem também porque nós vamos vir a este momento também cada um de nós mas precisamos nos preocupar aonde estaremos depois dessa vida para que ao se preocupar e entender como alcançar isso possamos estar todos juntos naquele dia esse vai ser o momento mais maravilhoso eu quero agradecer a presença de todos quero agradecer que todos tem dado uma força especialmente para minha irmã que está aqui sozinha eu estou de lá só no telefone no vídeo mas não é a mesma coisa elas às vezes querem ser abraçada querem ser amada eu agradeço muito pela atenção de vocês e especialmente agora eu gostaria que vocês continuassem com isso ela vai estar ali eu não tenho a mãezinha do lado ali tem duas cadeirinhas super maravilhosas que inverte ela mas uma palavra de consolo uma palavra de amor pare mais de qualquer coisa mas eu agradeço a todos quer falar uma coisa então vocês quiserem que eu sei que logo logo por volta das três horas eu paro já está então vocês quiserem que eu me amassar eu agradeço a presença de todos e deixo isso no nome de Jesus Cristo amém 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 Obrigado. 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 Obrigado.